A Palavra está perto de Ti, em Tua boca, em Teu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo celebramos a festa da Sagrada Família. Estamos ainda no contexto das celebrações do Natal do Senhor. O Evangelho deste domingo nos trouxe um texto cheio de afeto, mostrando de modo muito simples aquilo que é, muitas vezes, a realidade das nossas famílias. Estamos diante da infância de Jesus. Na viagem de volta para casa, após a tradicional festa da Páscoa, os pais de Jesus, Maria e José, percebem que o jovem Jesus não está entre eles. É claro que a preocupação toma conta dos pais, como aconteceria com qualquer um. Na procura por Jesus, o encontram no templo, sentado entre os grandes mestres, escutando, mas também fazendo perguntas. Quer aprofundar o seu conhecimento a respeito da fé de Israel. Da preocupação dos pais, nasce aquele instante a admiração. De uma peripécia de Jesus, ainda com seus doze anos, nos vem um grande ensinamento. Mesmo sendo filho de Deus, estando na casa do Pai, Jesus aprende, no dia a dia de uma família, a ser obediente. A família é o lugar onde aprendemos a viver nossas relações mais fortes e os sentimentos mais verdadeiros. Daí a importância da família na formação de qualquer pessoa. Jesus vive também essa realidade. Deus não quer que eliminemos nossa humanidade, mas quer que aprendamos, pela obediência da fé, a respondermos à sua vontade. É um processo que acontece aos poucos. De tantos modos, nossas famílias vivem, mais do que nunca, talvez, as angústias e aflições do nosso tempo. Situações que nos tiram a paz e a tranquilidade. Como não lembrar de tantas famílias que têm que conviver com inúmeras dores? Nesses últimos tempos, podemos lembrar das vítimas da pandemia, famílias que perderam entes queridos, a realidade do desemprego, os vícios e dependências de toda a natureza, a violência nos lares e, sobretudo, famílias que perderam a fé. São apenas alguns exemplos de como nossas famílias continuam sendo massacradas por diversas circunstâncias. A família de Nazaré nos ajuda a perceber que a nossa situação não é muito diferente. Diferente, muitas vezes, é o modo de lidar. A Sagrada Família sempre procurou encontrar o seu sustento em Deus. Deus não vai eliminar de modo mágico as situações angustiantes de nossos lares. Mas nos ajuda a termos forças para passarmos por todas elas. Porque não é só uma força física, mas uma graça especial que nos fortalece no árduo e penoso caminho. Nesse dia especial, que Deus abençoe todas as famílias e que a Sagrada Família seja fonte de inspiração para todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês. A Sagrada Família seja fonte de inspiração para todos nós. A Sagrada Família seja fonte de inspiração para todos nós. A Sagrada Família seja fonte de inspiração para todos nós.